E agora a gente vai conhecer a história do gaúcho Rafael Panatiere. Ele decidiu que seria um grande cozinheiro aos 17 anos. Mas não poderia imaginar que 20 anos depois, estaria comandando a melhor pizzaria da Europa, fora da Itália. Ele é sócio da Sartoria Panatiere, em Barcelona, na Espanha, que ficou em primeiro lugar no ranking do renomado Guia Italiano 50 Top Pizza desse ano. E é com ele que eu falo agora. Olha só que prazer, Rafael. Seja muito bem-vindo ao News 19 Horas. Muito obrigado, Renata. Um prazer é meu. Rafael, você imaginava ficar em primeiro lugar nesse ranking tão reconhecido, tão disputado? Não. Na verdade, não. A gente estava no ano passado em quinto lugar, mas sem expectativa do primeiro. A gente seguiu, estava trabalhando da mesma forma que a gente fez durante todos esses anos. E graças a Deus deu tudo certo e a gente ficou, nos elegeram como a primeira melhor pizzaria da Europa, fora da Itália, esse ano. Você tem essa pizzaria lá na Espanha há quanto tempo? A gente tem a pizzaria há cinco anos. Cinco anos. Pouco tempo pra já chegar em um lugar de destaque. Você pode contar um pouquinho da história, como que você chegou a ser sócio desse restaurante? Parece que é você e um outro sócio. De que forma aí vocês entraram no mundo das pizzas? Sim, a gente, a história é longa, mas a gente começou, eu trabalhava em alta gastronomia, trabalhava com os irmãos Roca e conheci o Jorge, que é meu sócio, era meu subchefe. Em 2018, eu resolvi empreender, abrir uma pizzaria, que era algo que eu já tinha vontade de ter. E ele subiu no barco comigo e estamos aí já há cinco anos à frente da Sartoria Panageli. Rafael, como que você descobriu o amor pela cozinha? É algo que vem lá de infância? Foi dentro da sua casa? É, acredito que sim. Foi através de ver, eu acho que minha avó e a união que a cozinha traz na família, né? E isso daí foi, acho que foi uma sementinha que ficou e foi indo e com 17, 18 anos, decidi virar cozinheiro, né? Aí estudei um pouco no Brasil, trabalhei três anos aí, depois vim embora para a Europa e estou aqui até hoje. Fiquei quatro anos na Itália e agora estou há 12 na Espanha, em Barcelona. Eu estava lendo um pouquinho da sua história, você foi com 22 anos para fora do Brasil. Queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa importância de também trabalhar em cozinhas fora daqui, ter contato com outros tipos de ingredientes, com outra cultura, também aprender um pouco dessa pressão que a gente imagina que são os bastidores ali da cozinha. Sim, acredito que é importante para o crescimento pessoal e profissional ver outras culturas, independente seja na Europa ou na Ásia ou nos Estados Unidos, independente de onde for. Acho que sempre agrega e tem uma bagagem a mais, né? Uma outra visão, outra maneira de ver as coisas, estar fora de casa. Acho que tudo isso, essa pressão ajuda também no crescimento profissional. Você se inspirou em algum chefe renomado? Olha, quando eu comecei, na verdade, minha inspiração era o Alex Atala, né? Quando surgiu, assim, no Brasil o boom da gastronomia e foi onde eu mais me interessei pela cozinha, pelo tudo que ele descobri, tudo que ele estava trazendo. E então ele estava trazendo isso da Europa. E aqui eu também consegui trabalhar com gente muito boa, trabalhei com os melhores, no melhor restaurante do mundo, que foi o Celé de Can Roca, levei em um restaurante com uma estrela Michelin, o Rocamô, tive ali seis anos e aí depois foi empreender mesmo na pizzeria. É muita bagagem. Agora, você ficou uns anos ali na Itália, trabalhando, estudando, aprendendo. O que você levou dali de conhecimento para... das pizzas italianas, que são famosas e deliciosas, para a sua pizza? Olha, acredito... eu nunca trabalhei em pizzaria na Itália, né? Sempre trabalhei em restaurante, mas a pizza era algo que me chamava muito a atenção, o tema... os pães, massa e tudo isso. E a Itália tem uma tradição e um amor pela cozinha que eu acho que leva comigo até hoje, né? Foi isso que... e a Espanha é mais um lado mais criativo, eu acho que juntou as duas culturas, mais a brasileira e é isso daí. Eu acho que é a minha mistura, essas três culturas e o resultado que está dando hoje a Sartoria. O que a sua pizza tem de especial? Eu vi também que você tem toda uma pegada sustentável, valorizando ali também os produtores locais. Eu acho que mais que a pizza em si, eu acho que é tudo o que envolve a pizza, né? Desde a preocupação nossa com os pequenos produtores, com o nosso companheiro de trabalho, com as pessoas que estão no nosso entorno, acho que isso é mais importante que a pizza. A pizza seria a cereja do bolo, né? Mas depois a preocupação com a massa, a fermentação, acho que os mínimos detalhes foram que nos levaram a receber esse prêmio. Não acredito que seja só a pizza em si, mas todo o conjunto, né? O lugar, o restaurante, como que a gente recebe as pessoas, o trato com o cliente, eu acho que tudo isso tem um valor maior. Rafael, só para a gente encerrar, quais são os seus planos? Você tem sonhos ainda a realizar aí no mundo gastronômico? Oh, muitos. Acho que eu estou só começando. Eu acho que meu sonho é fazer as pessoas felizes comendo. Então, acredito que isso daí é infinito, né? Eu acho que eu gostaria de abrir mais conceitos. A gente abriu um restaurante já faz cinco anos, eu tenho duas pizzerias, agora eu abri outro restaurante, uma braseria. E é isso daí, eu acho que usando a mesma filosofia que a gente tem na Sartoria, que é da fazenda à mesa, seguir em outros empreendimentos. Tá certo, Rafael. Primeiro, muito obrigado por conversar com a gente. E parabéns aí por levar o nome do Brasil aí fora, não só produzindo algo delicioso, mas também prezendo essa filosofia sustentável. Parabéns. Boa noite para você. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado mesmo. Até mais. Tchau.